Podem ir 6. Miro Vemba quer levar fãs a um programa da TVI. Miro Vemba partilhou a novidade com os seguidores, esta segunda-feira, nas redes sociais. Quer ir com o Miro Vemba ao programa 2 às 10, da TVI. O angolano está a oferecer essa possibilidade aos fãs? Conforme anunciou através da sessão de InstaHistorias. Olá, boa tarde, meus queridos seguidores e fãs. Preciso de 6 pessoas que queiram estar comigo no programa 2 às 10, da TVI. Na quarta-feira, informou. De lembrar que Miro participou na última edição do Big Brother. Da TVI, tendo ficado em quarto lugar. Bárbara Parada foi terceira, Rubim Boa Nova ficou em segundo e Miguel Vicente foi o grande vencedor do reality show.